Obrigado meu Deus Um monte de rato Ali que é muito E o povo naturalmente Tô passando Olha isso Ave Maria Achei 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 Todos com hambúrguer normal João Você pediu ajuda ali Pediu ajuda, ajudaram o que só ele A ser fitness Cadê o pão? É um alface no lugar do pão Um hambúrguer, um coitado Pediu, tá ali Que eu não vou comer isso aqui a noite toda Oi, meu Deus Meu cumpade Meu cumpade Te amo, cara Te amo